Música Olá gente, tudo bem? Eu sou a Nini do blog Estante da Nini e o vídeo de hoje é para comentar um pouquinho com vocês sobre Morra Por Mim. Livro da autora Amy Plum, lançado aqui no Brasil pela Farol Literário. Em Morra Por Mim, nós conhecemos a história da Kate, ela é a personagem principal e narradora do livro, ela tem 16 anos e derma dela a Georgia de 18. Essas duas garotas acabaram de perder os pais em um acidente de carro, isso acontece no final do ano, pouco antes do Natal. E na semana do Natal a Georgia decide e resolve que as duas vão se mudar para Paris para viver com os avós paternos. Chegando na França, essas duas garotas, elas vão lidar de forma muito diferente com o luto, até uma distração que é o ano letivo começar só lá em setembro. Por quê? Porque elas vão estudar numa escola de americanos em Paris. E para quem já leu Ana e o Beijo Francês, sim, é a mesma escola que a Ana estuda quando viaja para a França. Embora os livros sejam com enredos, né, eles se passam em Paris, mas embora eles se passem na mesma cidade, os enredos são completamente diferentes. Mas eu achei muito legal encontrar esse ponto em comum entre o Ana e o Beijo Francês e o Morra Por Mim. Então, essas duas garotas, elas lidam com o luto de forma completamente diferente. A Georgia é uma garota extrovertida, ela faz amigos com muita facilidade e ela adora sair. Então, logo que ela chega em Paris, essas são as primeiras coisas que ela vai em busca. Novos locais para conhecer, novos amigos e novas baladas. Embora pareça um pouco fútil explicar a personagem assim, essa é a característica da Georgia. Enquanto a Kate, ela encara o luto de uma forma mais tradicional, quer dizer, ela está sofrendo muito. Toda vez que ela pensa nos pais, ela não consegue entender por que isso foi acontecer com a família dela. A Kate, ela passa realmente por um momento de maior dificuldade. Embora a Georgia, ela suprima? Eu não sei se existe essa palavra, mas enfim, ela guarda essa dor dentro de si enquanto ela vai para as baladas e vai para as festas e tudo mais. Enquanto na Kate isso fica mais evidente. Mas aí, depois de muita insistência da irmã e da avó, a Kate é uma leitora compulsiva e ela sempre leva livros junto com ela. Então, ela resolve procurar um café nas redondezas da casa dos avós para que seja o ponto dela de leitura. E aí, ela vai, ela encontra um café e é claro que a história começa com ela reparando num carinha totalmente lindo, mas totalmente misterioso nesse mesmo café. Então, a Kate conhece o Vicente Delacrox, que é o segundo personagem principal, o segundo protagonista desse livro. Os dois personagens são de universos completamente diferentes, mas eles têm um ponto em comum que eu não vou contar qual é, só vai descobrir quem ler. Eu classifico o Morra por mim como uma fantasia urbana, embora ele também possa ser considerado um jovem adulto sobrenatural. Por que que eu considero ele uma fantasia urbana? Ou urban fantasy, como é o nome em inglês? Porque ele se passa em Paris, na Paris que nós conhecemos, porém esses seres sobrenaturais existem e eles estão entre nós e eles estão em guerra. Essa é uma das características, entre outras, das fantasias urbanas, mas a principal é que o contexto é contemporâneo. Mas eu não vou contar pra vocês o que eles são, porque esse, na minha opinião, é o grande diferencial do livro. Embora não seja algo completamente inédito, o que a Amy Plum cria, ele é diferente sim. E o próprio cenário, que é Paris. Eu confesso que quando eu comecei a leitura desse livro, ele estava sendo cinco estrelas pra mim. Embora esse começo clichê dos dois personagens principais, eu estava muito dentro da história. Mas em um determinado momento do livro, eles tomaram não só os dois protagonistas, alguns outros personagens. Tomaram algumas atitudes um pouco bobas, assim, e me deixaram um pouco incomodada. Então, nesse momento, o livro me perdeu um pouco. Eu não vou contar o nome da série em inglês, porque é o nome que ela descreve os personagens sobrenaturais. E, de repente, se você for procurar, você vai captar o spoiler da história, que é o ponto que eu mais gostei. O porquê que eles existem, o que eles são e porquê eles estão em guerra. Então, eu não vou falar sobre isso. Bom, eu acho que é isso. Eu não quero revelar muito sobre o livro. O romance dos dois casais protagonistas, do casal protagonista. Não tem dois, é o casal protagonista. Tem vários momentos de tensão e tem vários momentos fofos. Então, pra quem gosta de histórias que equilibrem um pouco isso, os momentos de tensão e de separação. E os momentos completamente românticos. Vai gostar muito de Morra por Mim. E se você não gosta tanto assim, fique alerta se você decidir fazer essa leitura, que tem esses momentos. E, no mais, eu acho que é isso. A narrativa da Amy Plum é muito gostosa. Você lê o livro muito rápido. Ela é em primeira pessoa. Embora a Kate esteja passando por esse luto, ela consegue ter uns momentos de ironia e de sarcasmo impressionantes. Há alguns momentos, eu até achei um pouco impróprios pra fase da vida dela. Mas, ainda assim, quebra um pouco aquele texto mais depressivo da personagem principal que só se lamenta. Então, não é assim. Bom, é isso. Eu não vou falar muito porque eu vou acabar estragando. Vou acabar largando aqui algum detalhe, algum momento do livro importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar aqui embaixo, inscrever-se no canal. E, se você gostou muito, compartilha pros seus amigos também conhecerem o Estante da Nini. E, como eu sempre peço, curta o Estante da Nini no Facebook, que é facebook.com.br Estante da Nini. E lá no Twitter, que é o arroba Estante da Nini. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo, se eu conseguir gravar amanhã, que é sábado ou domingo. Na terça-feira, eu já publico ele pra vocês e vai ser sim sobre o Métrica. Beijos e até mais!